Evas mulheres Oh, 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 oh Hey, eh, eh Hum, hum Oh, 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 oh Oh, oh, yeah Hmm, mmh Afulegui la masanga Obrigado Senhor, obrigado Senhor, obrigado Jesus Aleluia Amém Amen Aleluia Amém Amen Amém 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 Como posso cair o que Deus não tem cair, ou falar sobre a dor quando o Senhor tem morto? Mas nós temos que agir, quanto os e destino, a todos nós temos que ir para o que apenas serás aunque nosários não está. Nós temos que só os veículos que são tantas cidades. Amém. Amém. Como eu posso césar aqueles que Deus não césar? Amém. 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 Ele m祂itou com poder Ele nunca deserou Ele活ou com ele Porque eu estou com ele Ele活ou com ele Ele jogou com ele Ele活ou com ele Ele, você não sabe que você achou Ele vai com ele 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 I know that I can't bear security With protection Amen Amen This nation of God was not alone It had armed protection That's why when other nations heard that Israel was approaching They became discouraged But there was a man called Balam This man Was famous for curses He was known for curses He is now hired to curse Israel When he was called and promised money to curse the Israelites He got on his donkey and went on a journey On his journey On his donkey The angel of the Lord appeared before the donkey The only eyes that could see the angel of God Was the eyes of the donkey Not balance God will be making the donkeys to see If people do not want to see God God will make the donkeys see that he is God The donkey stopped because it could see the angel of God Who had a weapon in his head Because Balaam could not see he started hitting the donkey When God realized that Balaam is an idiot And he doesn't see God opened the mouth of the donkey My master From the beginning I have been your donkey And I have been faithful When have I ever let you down Let's say Let's pray Let's pray Let's pray For God Let's pray Amen 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 But I haveEN Let's pray Let's pray And let's pray What You havemore Whatever You haveEN Amém. 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 So, he went back to him and found him standing beside his offering with all the mobites and officials. Then, Baram spoke his message. Baram brought me from Aram, the King of Moab from the eastern mountains. Come." He said, Cursed Jacob for me Come denounce Israel They say How can I curse Those whom God has not cursed How can I curse Whom God Hath blessed We are blessed Hallelujah We are highly favored Then who can curse us Amen Hallelujah Who can curse us We are blessed by God Amen You are blessed by God And no one can curse you Amen 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 Amém. Diga-me a quem é o quê? O Dulekha Beta Ronyal Muddi. O Dulekha Beta Ronyal Muddi Lur Latourne Bocerá. O Cheiro Bonawá é Tela Bela 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 Khaibu Ya Mollô. Fale-te-me a quem é o quê? Amém. Amém. Você é uma alegria aposta. O Khatíbe. Amém. 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 O que Deus te abençoe, é isso aí. O que Deus te abençoe, o que Deus te abençoe? Você está abençoe por vir e você está abençoe por vir. Amen. Aleluia. The places of Abraham são seus. Vocês são abençoe. Que você está abençoe. Que você está abençoe. Amém! 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 Aleluia! Amém! 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 Because your blessings are not from here. Your blessings are from above. Amém! 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 You are blessed. Then who can kiss you? Amém! 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 Amém. Amém. Obvious. We are moving from power to power. Amém. We are blessed. Don't be ashamed. You are blessed. You are blessed. No one can curse you. You are blessed. Amém. 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 Eu me Imagine possibilities E o kami Eu te digo que o pessoal O pessoal deles dizem que o pessoal Você pode me dizer que o pessoal Eles devem olhar Sezo mal Quem assim 멋폰ou Eles mandaram ele Prazer em cupos Eles devem olhar Nade Quem é a pena Agora vou te workers Eu sei que eu disse Cl钟 bem Π animals Vamos lá. Menino. Pernas caracancias! Nessa. Nessa, como você afecta a sua capacidade minha vida sobre a rua. As a v� AMPA. Eles são iguais, elas são iguais! Nessa! Nessa! Sheve P doubling a carne. Nessa Avitor. Nessa Avitora! Não tem desladosgeios. Nessa voz для coisas emOTI. Leste algo que você encontra. Eles estão iguais, Kurdi. Deus te abençoe! Deus te abençoe! Deus te abençoe! Porque Deus te abençoe! Nós somos benditos! Amém? Que Deus te abençoe? Balak! Você está aqui para o que Deus te abençoe? O que Deus te abençoe? Como você dá Deus te abençoe, dis- כcem de cuvan? Como podes cuvan de cuvan de nele ? Aleluia. Euades te abençoe! Continua na Every victim! Good bull�amentos você lhe abençoe! She lhe abençoe com Deus. Provavelmente você pode, Não há mais condemnation em Cristo Jesus. Amém. 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 Para o queмер um Filho que a maior prestação Todo o corpo eles vão atrás Sua a sido a tecnologia, a sido a tecnologia de uma forma de estados, que eu fiz um grande помощью. A gente tem que fazer um jeito impressionante. A gente tem que dizer o número 7, Nacê não tem que dizer o número 7 ok. Amém. O que é que a gente fica com a vir com a vir? Amém. O que é que o que é que é que é que você está fazendo, não quer dizer que é isso. É que nem você ficar com a vir com o cara de água. Não, 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 não. Amém! Eu não vou dizer que eu sou uma bonita MANIRA, agora eu vou dizer que eu .. Eu não vou dizer que você não tenha leitura do mundo, eu não vou dizer que eu não leve a wrench para você, eu não vou dizer que eu não tenho leitura do mundo. Eu não vou dizer que eu sou uma fila de barulho, você não vai dizer que o nome nome no povo, você não vai ganhar outra coisa, porque você é high-lufuado por Deus! Porém, eu disse que você não quer dizer ... Amém! 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 Não é um imenso que não se pode fazer o trabalho! O que não se pode fazer isso? E quem está diz mais que não é? Porque se não tivesse duvou pode fazer isso, fate o trabalho e o trabalho. E quando diz o trabalho e o trabalho, ela virou o trabalho. Não há não que pense. Temos que este trabalhoふabalhe. Tudo que o trabalho está atua há gente. Temos que as pessoas que estão atuação de mim. Não vêm de fome na mão. Está tudo maravilhoso, disse. Vérou! Amém! Amém Sim, mas o que você quer dizer? Amém! Eu vou te dizer, para qualquer desafio, para qualquer desafio, você vai se levantar contra você. Porque você está abençado pelo meu Deus, eu vou te dizer, para qualquer desafio, qualquer desafio, eu vou te dizer. Eu vou te dizer, eu vou te dizer. Amém! Eu ojalv Meliana de Maneline, você está abençando oscilovos, eu ouvi vince. Eu sou sejaiance e a da parte de vocês. Amém? Se a vocês quiserem dizer? Amém? Vem family, e eles fazem isso. Quem você quer dizer no Joc? Me alcança, e ele dá para quem é a minha fé, e ele dinheiro, ele diz em семьas, Aleluia. 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 Amém. 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 Amém.